Olá galera, beleza? Eu sou Caom Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Um vídeo muito especial aqui no canal Caom Teixeira, do Jordi Velha Silva. Batemos 400 inscritos, a meta de inscritos que eu estava esperando e que o canal estava esperando. Finalmente batemos essa meta tão esperada de todo o canal. Primeiro, agradecer a Deus que eu orei, fiz a oração para que eu batesse 400 inscritos e que ele me ajudasse a bater essa meta de inscritos tão esperada no meu canal e a gente conseguiu bater essa meta. E em segundo, eu quero agradecer a vocês que me ajudaram o canal, me ajudaram com ter pessoas para se inscreverem no canal. Então, obrigado de coração, se não fosse vocês, eu não estaria com 400 inscritos e só, mas eu vendo o canal Caom Teixeira, do Jordi Velha Silva, As visualizações que ele está agora, que é, na verdade, 101.530 visualizações, é muita visualização, muito like, comentários mais ou menos, E aí, desde uns comentários bons, tipo, apoiando o canal e, caramba, vocês são os meus melhores inscritos que eu tenho. Obrigado, viu? Obrigado, 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 obrigado por vocês que me ajudaram, viu? O que vocês fizeram para eu bater essa meta de inscritos? Isso foi incrível, obrigado. Pedir para vocês, pedir para vocês, tipo, pedir para o pessoal da sua família se inscrever no canal, Pedir para os seus amigos se inscreverem no canal para a gente bater essa meta, E aí eu falo isso em todos os vídeos, todas as vezes, para a gente bater 400 inscritos? Era para a gente bater ano passado, em 2000 e... Em 2023, mas... Acabou que... Veja, a gente não conseguiu bater essa meta de inscritos... É... De 400 inscritos ano passado, em 2023, porque não deu tempo. Não, não deu, mas deu tempo. A gente bater essa meta no meio de setembro de 2024. Demorou, demorou, mas chegou esse dia. Vou agradecer a vocês, obrigado. Eu, no meu Instagram, estou com 272 seguidores no Instagram. Aqui no meu YouTube, o canal Kão Teixeira vai ter a vida de cima. De 400 inscritos. Já... Já no... Já no... Já no canal Kão Teixeira, 234, eu estou com 700 inscritos. Já no canal antigo, Kão Teixeira, de 2021, que é o dia 18 de fevereiro de 2021, eu estou com 23 inscritos. Então, cara, olha, olha, olha os canais que eu tenho. Esse aqui foi o primeiro. O segundo foi o canal Kão Teixeira. O terceiro foi o canal Kão Teixeira, 234. Só. O canal Kão Teixeira. Não, eu não passo mais o vídeo lá, porque eu perdi o canal. Na época, eu perdi o celular que eu tinha em 2021. Eu perdi o canal, na volta de 234, porque eu perdi a conta do YouTube. Na época, eu perdi a minha conta do YouTube e a minha conta do Google. Minha conta do Google e só. Viu, galera? Obrigado por isso. E vamos ao especial dos 400 inscritos. Deixe o like, se inscreva no canal. Comenta. Faça o comentário. Que é... Feliz 400 inscritos pra nós. E... E pra... Ah, parabéns pra mim que eu bati essa meta de inscritos, né? Especial dos 400 inscritos é o seguinte. Eu vou jogar FC Mobile. Um jogo de futebol. Tem que falar pra você escolher um time. Não, você faz uma conta. Aí você cria o seu time. Você faz o seu time. Escolhendo um time. Tipo, da Premier League. Do Campeonato Inglês. Né? Que tem Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Everton, Aston Villa, Overhampton e vários times ingleses da Inglaterra e tal. Mas só pode time inglês que você pode escolher. Não pode time de La Liga, Campeonato Espanhol, time do Campeonato Português e tal e tal. Certo? Então, vamos jogar esse jogo. Então, aqui é o especial dos 400 inscritos. Jogo é do FC Mobile. Então, vamos lá. Então, vamos jogar esse jogo aqui. FC Mobile. FC Mobile. Um jogo de futebol. Um jogo de futebol. Em que você joga. Que você toma conta. Escolhe um time. Pra você, tipo, escrever. Tipo, o nome do seu time. Você faz o nome do seu time. Você ganha jogadores. Figurinha de jogadores. E pra você, né, seja louco com o seu time. Eu tenho esse jogo no celular da minha mãe e no meu celular. O time que eu tenho no FC Mobile no celular da minha mãe é o Everton. Eu tinha, mano, por exemplo, uma Manchester United. A gente troquei de time. Agora o meu time é o Everton. Que é um bom time, né? E tal. Já o time que eu tenho no FC Mobile no meu celular é o Aston Villa. Eu tinha o Arsenal e eu troquei de time. E agora eu tô com o Aston Villa. Só vou mostrar os meus jogadores que eu tenho. Né? Aqui, ó. Vem cá. Esse aqui é o meu time. Alex Garcia. Jogador espanhol. Que joga no Leverkusen. Kian. Aqui joga no Fiorentina. Sessegnal. Aqui joga no Fulham. Kahn. Aqui joga no Borussia Dortmund. Beringham. Que joga no Real Madrid. Machis. Que joga no Cádiz. Albameyang. Que joga no Marseillia. Tierney. Que joga nesse time aqui. O Mais Simon. Que é espanhol. Que joga na seleção da Espanha. Cruzeta. Que joga no Athletic Bilbao. E o Chiesa. Que é italiano. Que joga na Juventus. Que jogava na Juventus. Agora ele é do... Do Liverpool. Certo? Né? E é isso. Enfim. Mas vamos já começar a jogar. Então. Vamos jogar então. Jogar... Esse... Esse... Esse negócio aqui. Aqui é... Crônicas de ídolos. Que é uma parte aqui. Né? Do... Né? Dos jogos. Né? E tal. Certo? Então vamos clicar aqui. E jogar isso aqui. Porque deu um jogo, né? Do meu time. Contra... Um time... Os ídolos do futebol. Que tem o Ronaldinho Gaúcho. Pelé. Rivaldo. Ronaldo. Eu acho que... É. E outros jogadores aí também. Zico. Também. Zico. Tá aqui também. Então vamos lá. O STV. O STV. O STV. Então vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. O STV. O STV. O STV. Vai já. O STV. O STV. O STV. O STV. Marchas Henry Tierney Bellingham Opa Lá vai o Bellingham Pra fazer Não conseguiu fazer o gol Tem tudo de outro jeito Não conseguiu Vai cobrar o escanteio O Marchas Nossa, quase O gol, o gol O gol do Everton 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 Quase, nossa, tô tentando fazer gol e não consigo, mano, que que é isso, mano, agora vai conseguir, vai, Maramachas, não, agora vai, nossa, meu deus, tá difícil fazer gol aí, nossa, meu deus, é, eu acho que ele escolheu um time que também tem jogadores que não consegue fazer gol, não é, eu acho que ele escolheu outro time que tem jogadores que sabem, tipo, jogar, vai acabar o jogo e eu não fiz nenhum gol, vai, você segue, não, Maramachas, Kian, não, o Kian não tem jeito, o Kian vai fazer um gol assim, vai, vai, nossa, vamos lá, estamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, essa vai ficar, não tem 3,20 eu não tenho tempo, vamos lá, Olha só o zíper, vai dar na pau. Depois de muito tempo, o Everton conseguiu fazer um gol e do Sessegnon, finalmente, no finalzinho, estava 2x1 e agora está 3x1 com o gol do Sessegnon. Jogador inglês, jogador brasileiro que joga, não, jogador inglês que joga no Sessegnon conseguiu fazer um gol no Everton, mas mesmo assim eu vou trocar de time porque não está dando. O Everton não é um bom time no X-Mobile para os jogadores fazerem um gol. Vou encerrando esse vídeo galera, é isso, obrigado pelos 400 inscritos, conseguimos a meta de inscritos que estava faltando para o canal, obrigado, esse foi o especial dos 400 inscritos. Joguei FC Mobile com vocês e foi isso, esse foi o especial dos 400 inscritos, é isso, tamo junto e é nóis.